Vem encher o vaso Vem encher o vaso que está vazio Vem mais uma vez Como sem teatro, dois Derrama tua glória aqui neste lugar Nós queremos mais Do teu poder, do teu Espírito Vem este lugar, vai Nos envolva com tua glória, Deus O tu és santo O tu és santo O tu és santo